Quero pra mim você de novo Quero sentir seu beijo gostoso Redescobrir os teus segredos E saciar os meus desejos Quero prazer uma noite inteira de amor A lua sobre nós e uma canção Sou da lua que diz que eu te amo Que eu te quero, que eu só penso em ti Eu só penso em ti Eu só penso em ti Baby eu te amo Eu te preciso Demais Vem pra ficar Ficar comigo Vamos fazer amor Vamos curtir Deixar rolar os sentimentos Pra nós o paraíso é aqui Baby eu te amo Eu te preciso Demais Quero pra mim você de novo Quero sentir seu beijo gostoso Redescobrir os teus segredos E saciar os meus desejos Quero prazer uma noite inteira de amor A lua sobre nós e uma canção Sou da lua que diz que eu te amo Que eu te quero Que eu só penso em ti Eu só penso em ti Eu só penso em ti Baby eu te amo Eu te preciso Eu te preciso Demais Vem pra ficar Ficar comigo Vamos fazer amor Vamos curtir Deixar rolar os sentimentos Deixar rolar os sentimentos Pra nós o paraíso é aqui Deixar rolar os sentimentos Baby eu te amo Deixar rolar os sentimentos Deixar rolar os sentimentos Vem pra ficar Vem pra ficar Ficar comigo Ficar comigo Vamos fazer amor Vamos curtir Vamos curtir Deixar rolar os sentimentos Deixar rolar os sentimentos Pra nós o paraíso é aqui Baby eu te amo Baby eu te amo Eu te preciso Demais Deixar rolar os sentimentos Deixar rolar os sentimentos Deixar rola os sentimentos